Bem-vindos a mais um Sales Follow-Up. Aqui quem fala é o Arthur, CMO do Reeve e da Outbound Marketing. Estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e founder. Fala, galera. Tudo bem? E hoje com duas convidadas especiais aqui dentro do nosso próprio time. Então, estamos aqui com a Júlia, nossa Red de Canais. Tudo já e boa noite. E a Joyce, executiva de contas aqui do Team Reeve. Oi, pessoal. Tudo já? Ao longo do DCA Solo-Up, viemos entrevistando alguns dos principais nomes do mercado em marketing e vendas. E hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. A gente está trazendo um modelo novo, onde vamos discutir temas práticos, pepinos, pedras no sapato de vendedores, gestores e SDRs. E o tema de hoje é simplesmente imperdível. A gente vai falar sobre como dominar a sua meta no fim de ano. Vini, você que é gestor de vendas, sabe bem como é que é um fim de ano. Cara, qual que é o maior problema do fim de ano para um time de vendas? Acho que é a montanha russa, a adrenalina de emoção. Basicamente, todo fim de mês concentrado no final do ano é a meta real. Porque quem deixou um ou outro mês passado em prejuízo ainda por matar ou estava esperando que surgisse um presentinho ali, tipo, caísse. A famosa baleia, né? Você está agarrado naquela conta gigante que se virava e te ajudava a ter a meta com necessidade. Talvez ela caia. Agora, logo no finalzinho, eu tenha caído por agora, essa pessoa vai entrar na adrenalina final, que é correr atrás da meta, correr atrás do resultado. Mas é basicamente, é bom e ruim, né? Para quem não bate meta é péssimo, mas para quem consegue bater meta, você termina o fim de ano com a alma lavada. Só que tem muita gente, acho que isso daí é parte de ser feito para a venda, de ser forjado para a venda, né? De você conseguir dar conta dessa pressão e dessa emoção, dessa montanha russa, dessa adrenalina absurda que acontece só no fim de ano e principalmente em vendas. Legal, cara. Acho que assim, no papel, quando você fala de máquina de vendas, você fala de processo, você fala de consistência, esse é até um cenário que não existe, né? Como é que eu vou apertar no final de ano? Mas a gente sabe que no mundo real é um pouquinho diferente e, cara, hoje acho que o objetivo é a gente falar sobre dicas práticas para garantir que o pessoal vai passar um réveillon, show de bola, presente de Natal cheio. Acho que um ponto importante de entender, né, Vini, é, cara, quais são os cenários que você tem num final de ano? Então, beleza, você tem o seu processo, você já entende como que o seu funil funciona, você tem uma noção de ciclo de vendas, enfim, mas, cara, consegue desdobrar para a gente? Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que consistência, ela naturalmente é muito difícil de ser alcançada. Se ela fosse fácil, não era o tema em moda e ninguém estava querendo previsibilidade. E ninguém estava precisando correr atrás de material sobre previsibilidade. O grande ponto é que a consistência, ela não significa que todo mês você tem, tipo, o mesmo resultado. Você tem pequenas variações e a média desses resultados é uma média consistente de acordo com o que você quer. Acho que todo gestor de vendas, quando ele olha para o próprio time, ele quer fugir, por exemplo, de ter quatro vendedores batendo a meta e ultrapassando absurdamente e ter quatro outros que estão a 20, 30% da meta ainda. Então, estão em 20, 30% da meta e não há 20, 30% de bater, né? É aquele cara que quase não vendeu ainda, que nem deveria estar no time, talvez, ou não foi bem treinado, ou alguma coisa do dia. No final das contas, se ele olha, ele fala assim, ah, o resultado final, eu estou batendo meta como time. Mas ele depende de quatro grandes caras, isso cria uma dependência, uma série de outras coisas. Quando a gente fala sobre criar um piso, saber que todo mundo está ali dentro do piso, todo restante, vai justamente nesse sentido. Mas, mesmo assim, de novo, o Goss falou, ah, o mundo real é bem diferente. A Joyce, a Júlia, você, eu, todo mundo já vendeu, a Joyce, a Júlia, tipo, acho que a Joyce mais, né, está na linha de frente de venda sábio, né, Joyce? Tem uma variação natural mês a mês. Então, tem um mês que você consegue bater ali 120%, no outro mês você fica em 60%. E aí, no final, na média, você está em 80%. Você tem que correr atrás desses 20% de alguma maneira que estão sobrando ali, né? E isso gera algumas situações de fim de ano. Hoje, pelo menos como gestor, a minha maneira de olhar para esse processo, são três cenários. Eu vou ter alguém próximo de bater meta e que está tranquilo. Esse cara, ele chega no fim de ano pensando em tirar férias, basicamente. Ele sabe que ele vai bater, ele tem um cenário favorável, otimista. Eu tenho um cara que está ali on track, então ele está dentro da meta dele, mas ele tem que continuar batendo. Então, todo mês ainda é trabalho árduo, porque meta ela tem que ser alcançável, mas desafiadora. E eu tenho o cara que está devendo. E esse cara que está devendo, ele pode estar devendo muito ou pouco. Se ele está devendo muito, eu vou achar que ele é realmente o cara complicado. Se ele está devendo pouco, eu vou colocar ele ali on track. Então, dá para ele compensar ainda por essas variações naturais. E tem muita gente, tem muita empresa, muito cenário, muito setor, que a sazonalidade de fim de ano, ela aumenta. E você compensa um pouquinho ali do prejuízo do vendedor nos últimos meses. Mas são três cenários difíceis de trabalhar como gestor. O cara que está querendo tirar as férias. Ele é o cara que você espera que te ajude a compensar quem não bate meta. O cara que vai bater a meta. Você está feliz, mas você tem que ajudar ele até o último segundo para ele não ficar short nessa meta. Então, ele não ficar ali a pouquinhos, a poucos por cento dessa meta. E o cara que está longe, em vários casos, ou ele já desistiu, ou ele entra em desespero e começa a fazer tudo errado, e só piora o próprio processo. Acho que é o mais complicado. Eu concordo muito. Eu acho que você sempre pode usar aquela lógica do áspira. A xícara é meio cheia ou a xícara é meio vazia. Eu vou olhar para o final de ano como... Nossa, eu tenho três meses para salvar o que o ano todo eu não fiz. Ou eu posso olhar para a xícara meio cheia. Ok, eu fiz alguma coisa. Eu tenho três meses. Não são três meses fáceis. Inclusive, porque a gente vê muito feriado no nacional nesses últimos três meses. Dois de outubro, que acabou de passar. Quinze de novembro, dois de novembro. Em vez de serem doze semanas, são nove ou dez. Natural. Isso eu não controlo. O que eu, como vendedor, o que eu posso controlar? As minhas ações, as minhas reações e o meu mindset. Então, eu posso ficar desesperada porque está acabando. Ou eu posso tentar juntar, olhar para dentro do meu funil. Ver o que eu já tive dentro do ano e que eu posso retomar agora. Sempre vai ter uma pessoa que vai dar aquela desengajada. Ou que vai pedir para você retomar com ela mais para frente. Será que agora é a hora de fazer aquele follow-up esperto para ela? Então, eu acho que existem algumas dicas práticas para chegar lá. Mas eu acho que é importante manter a calma nesse processo. É muito bonito falar que consistência é o que faz o bom vendedor. Processo é igual a consistência. Mas isso é teoria. Na prática, não é assim. A gente sabe que existem N fatores, desde a eleição até a Copa do Mundo, que vão influenciar no dia a dia, no processo, nos leads chegando, no volume. Greve de caminhoneiro, por exemplo, afeta muita gente. Esse ano afetou muita gente. Não, greve de caminhoneiro total. E assim, duvido que a greve de caminhoneiro, que foi em maio, duvido que em junho todo mundo ficou tão desesperado para bater meta que nem ficou desesperado no Q4. Duvido. Eu acho que só de falar final de ano, a gente tem um fator psicológico que deixa a gente naturalmente mais desesperado. Mas eu acho que é hora de ter o mindset certo. Eu tenho chance. Mas também tenha em mente que o sucesso de agora, ou tudo que eu faço agora, eu vou construir no meu sucesso futuro. Então, mesmo se chegar a dezembro e eu ficar um pouquinho abaixo da meta, janeiro está aí logo depois. É mais um mês. Eu tenho que garantir que eu vou continuar na empresa, porque ninguém quer ser demitido, mas eu tenho também que garantir que eu vou ter o piso de performance para continuar rodando o processo bem. É, no final das contas, se você desesperar demais e sair totalmente do seu rumo, você não só não vai ter conseguido alcançar o resultado que você esperava, quanto você vai se frustrar em termos de, cara, ter jogado fora toda a organização que você tinha, os dados que você está compilando como processo para se organizar para o próximo ano. Então, acho que é importante falar aqui, né, pessoal? A hora do Q4 é a hora de laser focus, mas você também não pode se desesperar. Eu acho que o desespero você sente na voz das pessoas, assim. Eu acho que desde, assim, um exemplo muito chulo, mas se você for em loja de roupa no Natal, ou entre Natal e Réveillon, ou antes do Natal, naturalmente o vendedor já vai estar desesperado para você comprar o mínimo com ele. E olha que ali vai ser a época que ele está vendendo mais. Mas no final do dia, você tem que manter a calma. Não dá para você pegar aquele lead, espremer, tirar tudo dele, porque senão ele poderia ser uma possível oportunidade para janeiro, mas eu já gastei ele agora no final do ano. Então, também o desespero, eu acho que é um extremo e que fica muito mais difícil depois de chegar a janeiro, reestruturar, acalmar e fazer o processo rodar novamente. É isso. Como o Vinícius bem falou também, o vendedor fica naquela adrenalina, né? A gente fica aqui quase que desesperado para conseguir bater meta, mas igual você falou, né? Acaba que o Q4, ele tem que incluir também em janeiro, fevereiro, que são meses complicados e a gente tem que garantir aquela gordurinha ali para depois, né? Se eu gasto tudo em dezembro, eu vou acabar gastando um lead que eu poderia aproveitar ele melhor em janeiro, mas chega janeiro eu não consigo falar com ele, ele já não quer mais retomar comigo. Então tem que saber medir bem, né? Até mesmo como que eu vou levar um discurso com ele, como que eu vou gerar aquela empatia para entender o momento dele e não sair forçando a barra, né? Saber o que é o melhor momento de aproveitar ele também. Eu acho que um ponto crucial, assim, quando a gente fala de vendas de fim de ano é a gente entender como que a psicologia dos dois lados elas se comportam, né? O comprador, em geral, ele enxerga que o fim do ano é o momento que ele está olhando para ele mesmo, ele está preocupado em bater a própria meta. Então ele está muito mais centrado em o que eu consigo fazer de curto prazo para bater a minha meta em quase todos os casos e muito menos centrado em como que você vai me ajudar, tipo, agora, ou procurar fora de casa, tipo, maneiras de ajudar. E o ponto principal é que o vendedor, quase sempre, ele está desesperado em bater a própria meta e o comprador inteligente, igual vocês estão falando, ele percebe isso. Então se você está desesperado mesmo, você está quase sempre na posição mais vulnerável possível. E aí é o famoso Papai Noel chegou com presente para você, né? Já que você não está fechando e eu preciso bater a minha meta, toma um descontão para a gente garantir esse contrato. Esse é um dos pontos principais, assim. A gente sai, a gente tem que perceber que no fim do ano, como vendas, então como área de vendas, como vendedor, gestor, etc., a gente está saindo de uma posição de poder menor do que no restante do ano, quase cinco, quase cinco. Então a média do mercado é justamente saber que, beleza, você está disposto a me dar mais desconto. É igual você ir comprar carro, né? Se você chega lá no fim do mês, é muito maior a chance de você conseguir um desconto no seu carro, conseguir levar uns bônus, alguma coisa do tipo, do que se você chegar lá no primeiro dia do mês e começar a fazer seu processo de compra. Então, assim, acho que tudo isso é muito importante. Mas, no final das contas, como que a gente enxerga isso? Eu acho que, como gestor, no primeiro lugar, uma das coisas que eu gosto de ver é eu tenho que garantir a minha conversão ou talvez otimizar um pouquinho a minha conversão ou eu vou aumentar o volume do meu funil. Um dos pontos que a gente vai julgar para isso é deal flow, né? Eu acho que aqui dentro a gente fala muito sobre isso. Olhar para o meu pipeline e saber com o que eu tenho aqui. Aonde que eu consigo chegar? Eu vou bater meta? Dada uma conversão média que eu tenho hoje. Eu vou bater meta? O meu ciclo de vendas, ele cabe para todo mundo que está aqui dentro? Então, esse cara que eu acabei de conectar agora e que tem um baita potencial de fechar uma conta grande que me ajudaria a bater meta. Cabe o ciclo de vendas dele nos próximos dois, três meses? Então, muito do que a gente vai fazer é pensado nisso também, né? Sem dúvida, sim. E eu acho que, com isso, vem uma lógica de priorização do lado do vendedor. Eu vou aumentar os mil leads no meu funil? Ok. Eu vou ter um volume de leads maior. Mas como que eu vou priorizar o cara certo na hora certa, mas ao mesmo tempo dar uma... Quais que são os critérios que eu vou estipular ou que o meu gestor, no caso você, vai estipular para a gente conseguir fazer essa priorização da melhor maneira? E também olhar um pouquinho para a lógica de aumento de conversão. Lógico que, quando você está falando de processo, é praticamente um experimento científico. Eu sei a minha taxa de conversão ao longo do ano, se ela foi mais ou menos normal. No final de cada mês, ela tende a aumentar. E como que eu consigo otimizar esse processo? Como que eu consigo trabalhar com o lead para que nós dois estejamos alinhados bem nessa parte do processo? Acho que eu falo processo demais, né, gente? Mil desculpas por isso. É tranquilo. Eu acho que um ponto crucial disso, que a Joice está vendo agora nesse Q4, melhor, acho que pode até contar um pouquinho para a gente, é justamente que se você tem um ciclo menor, então cabe aí, por exemplo, um mês, você consegue trabalhar mais com leads. Então, talvez aumentar o volume valha a pena para você no último trimestre, porque cabe. Mas se o ciclo é de mais de três meses, por exemplo, não adianta mais. Talvez você possa procurar Quick Wins, então aquele cara que já vai chegar um pouquinho mais pronto para fechar e tudo, mas é limitado, você não vai conseguir aumentar seu volume absurdamente. então talvez já esteja perdido e seja difícil reconhecer isso, mas é necessário também, especialmente para falar de planejamento do Q1 de 2019, mas se cabe, se dá para colocar mais volume agora, beleza. Como que eu vou fazer? Quanto de volume eu preciso colocar, não é não, Joyce? Exatamente. Até pensando nesse pessoal que tem um ciclo mais demorado, e eu tenho que aproveitar o pessoal que tem a possibilidade de fechar mais rápido, eu começo a pensar naqueles leads de retomada, aqueles leads que não chegaram, fechar comigo em um determinado período, uns meses atrás, mas tem uma probabilidade de fechar agora. Então, eu vou selecionar ali aqueles que eu sei que eu consigo conversar, consigo ter a oportunidade de fechar, para tentar aproveitar o meu finalzinho de ano. E vou preparando os novos que estão chegando, se o ciclo deles for mais longo, para já garantir o meu Q1 tranquilo em 2019. Pois é, e eu acho que um ponto crucial nisso é, para quem vem de conta grande, e está abraçado umas três ou quatro, e precisa converter duas, por exemplo, para bater meta, é a hora talvez de tentar fazer uma retomada e garantir que você tem uma gordurinha ali no caminho. E, no final das contas, se você bater meta com as duas, ótimo, talvez você deixe uma nova que vai começar a entrar em 2019 e já te ajuda. Ou, se não vai bater meta, você consegue repor. Então, uma das que eu estava contando que ia entrar, caiu. Como que eu reponho elas? Em alguns casos, você não consegue substituir uma conta grande para uma outra conta do mesmo tamanho, mas você consegue substituir uma conta grande por três, quatro menores. Então, isso é importante também, assim, tentar pensar num cenário otimista, mas num cenário também pessimista ou conservador. A gente acaba tentando trabalhar um pouquinho com essa lógica internamente. Pois é, assim, eu acho que falando de deal flow, o ciclo médio de vendas que você falou, no caso, não é o mesmo que a Joyce estava acompanhando. Porque você, como gestor, você está acompanhando o ciclo médio de vendas da empresa e de todos os vendedores juntos e de todos os casos. A Joyce, ela está acompanhando a tomada de decisão do lead, como que ele toma esse processo, como que ele vai decidir quando que ele consegue bater o martelo. Porque não adianta nada se o cara vende uma empresa muito grande e ele é o seu lead mais engajado porque ele vai precisar validar com compras, com o gestor dele, com o financeiro. O contrato pode ficar parado no jurídico porque tem férias coletivas ali entre Natal e Réveillon, isso acontece. Então, a jornada de compra dele, o processo de tomada de decisão lá dentro, ele é um pouquinho mais demorado. No caso do deal flow em específico, a gente vai estar olhando para o ciclo médio de vendas de todo mundo ao mesmo tempo e ao longo do ano de como que ele foi. Então, se eu sei, por exemplo, que da empresa X o ciclo médio de vendas é de mais ou menos um mês, eu sei que eu tenho que encher meu pipeline agora, no início de novembro, porque eu vou ter os caras fechando antes do Natal, que eu sei que é a probabilidade que isso pode acontecer. Mas, em contrapartida, isso também leva um pouco de priorização do lado do vendedor, né? Não adianta nada a gente pegar, priorizar sempre o cara que vai fechar em dois dias e deixar esse cara também de lado. Eu acho que isso é bem importante também. A gente tem que dar uma tratativa legal para ele, porque ele vai entrar em janeiro. E garantir que ele realmente reentre em janeiro. Então, isso é bem importante. Olhar para o sucesso e futuro ao mesmo tempo. É, até mesmo dando um pouquinho de exemplo prático do que está acontecendo aqui do meu lado, eu estou com alguns leads que, teoricamente, estariam entrando só lá em janeiro, mas eu estava deixando eles não sem dar atenção devida, mais assim, conseguindo fazer os follow-up adequados, conseguindo gerar o valor e acabou que eles vieram agora e a gente vai estar fechando agora porque eles sentiram essa necessidade e eu já estou preparando outras pessoas que eu sei que tem um ciclo de decisão, né? Que esse ponto eu estou com mais longo já para janeiro, mas deixando preparado para que realmente aconteça ali em janeiro e que eu não fique na mão também. É uma despectativa. Nice, Joyce. Bom saber que a Joyce está batendo meta, viu, Vinícius? Está cheia de leads fechando essa semana. Está brilhando, está brilhando. É, eu acho que em geral são múltiplas decisões que você vai tomar, né? Acho que o que a gente tem que passar aqui como dica prática é sempre olhar para o funil da maneira mais simples possível. Então, cara, ou eu aumento o volume ou eu aumento a conversão. Vamos falar um pouquinho primeiro de como aumentar o volume. Você já entendeu que você tem um ciclo de vendas que cabe aumentar um volume agora, que cabe dar um gasto ou você encher o seu pipe para novembro e conseguir fechar esses deus antes do Natal, que é o exemplo que a Júlia deu. O que fazer para conseguir esse volume exatamente? Vinícius, o que você dá de dica prática para ter mais volume? Cara, eu acho que eu vou falar da minha visão de gestor e Júlia e Joyce conseguem tangibilizar isso melhor na prática para elas, né? A gente já começou a pontuar alguns pontos, mas independente do seu perfil, se você é um cara que está tendo que correr muito atrás da meta, se você é um cara que está, tipo, mais ou menos, tem uma priorização clara. As melhores listas que você pode trabalhar para encher o seu funil são as listas já criadas dentro de casa. Então, um ótimo exemplo é o que a Júlia estava falando agora, a retomada. É um cara que eu já qualifiquei ali atrás, ele já foi qualificado, já conversou com o meu time e por algum motivo ele caiu. Será que agora é o momento certo de conversar com ele? É esse o motivo pelo qual a gente gosta como gestor de organização. Então, que você responda lá, coloca o motivo da perda na hora que você marca um lead como perdido dentro do CRM, avise o porquê que ele foi perdido, coloca uma observação, fala de quando que seria ideal voltar a falar com ele ou alguma coisa do tipo. Procurar ele e aí, assim, tentar conectar de novo para ver se engaja é uma maneira muito boa. Depois disso, você pode pegar leads que já passaram, já tiveram contato contigo, mas que ao mesmo tempo não estavam tão qualificados. Então, um cara que ele foi desqualificado ao longo do caminho porque não era o timing correto, um cara que foi desqualificado porque o perfil naquele momento não era ideal, um cara que não conectou, mas que tinha demonstrado interesse em determinado momento. Então, eu posso pegar listas que eu tenho internamente que tem um perfil legal, provavelmente vão ter uma taxa de conexão maior e aproveitar meio que na lógica do parede. Depois disso, a minha segunda prioridade seria listas quentes que eu consigo gerar. Então, quem são os leads, por exemplo, que interagem com o meu processo de inbound, de marketing de conteúdo? Esses caras provavelmente têm dores parecidas com as que eu consigo resolver. Como é que eu falo com eles? Um outro perfil, indicação de cliente meu. Como que eu consigo, então, leads que têm possibilidade de ter uma dor grande e que já vão vir com uma autoridade de um cliente meu que está gostando do processo? ou, por fim, listas muito segmentadas. Então, talvez listas de clientes de concorrente e aí que eu sei que eu consigo trabalhar diferenciais e fechar dentro de um timeline. Listas de um mercado que eu tenho uma grande referência. Então, o meu cliente é uma grande referência, eu posso fazer aquela estratégia dos pinos de boliche. Eu tenho outras opções para trabalhar. Por fim, vai cair em lista fria. Lista fria é conexão baixa, comunicação não personalizada porque você não consegue personalizar bem essa comunicação, esforço alto para conversão que não vale a pena. Então, trade-off dele que não vale a pena. Trabalhar com lista fria. No último trimestre, para mim, é fria também. Então, a gente corre um pouco disso. Eu priorizaria pegar essas listas construídas dentro de casa, essas in-house mesmo, de leads que já tiveram contato com o meu time ou listas bem quentes que eu consigo construir em real time agora para entregar para ontem porque a prioridade é alta. Mas acho que as meninas já estão fazendo algumas coisas até no dia a dia. Elas têm experiência melhor para contar. Pois é. Eu vou até fazer um pouquinho o advogado do diabo porque eu acho que listas quentes, listas segmentadas, indicação, são quick wins. Elas devem ser trabalhadas, mas eu não descarto em momento nenhum as listas frias. A gente está falando de Q1 também, não só do Q4. Se eu espremer tanto essas listas quentes e deixar as listas frias no segundo plano, eu vou chegar ali em janeiro, em fevereiro, e eu não vou ter ninguém para trabalhar porque eu já queimei todas as possibilidades que eu tenho agora no final do ano. Então, eu acho que elas devem ser trabalhadas. Eu concordo que se a gente está precisando de resultado, não seria o foco, mas eu não acho que elas devem ficar totalmente no segundo plano. O processo, ele tem que continuar rodando. Não dá para a gente ter essa sazonalidade tão grande. Eu concordo totalmente, mas eu acho que um ponto que o Vinícius falou aqui, que pega um pouco do que você falou também, o vendedor, o gestor, a operação de vendas tem que ter um norte estratégico de quais são as ações que vão gerar um resultado melhor e conseguir priorizar isso. Então, acho que um ponto que o Vini falou, como é que eu consigo tirar um pouquinho mais do meu processo de inbound? Como é que eu consigo dar uma estreitada no SLA com o meu time de marketing? Eu preciso garantir que meus vendedores estão atendendo mais rápido os leads que estão chegando em inbound. Então, como é que eu garanto que meus vendedores estão realmente com esse ritmo? Eu acho que é um ponto que é muito, muito importante. E o ponto, assim, eu coloquei a ordem de priorização, igual eu falei, eu acho que a lista é fria para o Q4, que é o quarto, quarto do ano, o quarto trimestre do ano, eu acho ela fria, caso você queira dar resultado dentro do Q4. Mas, igual a Julia falou, eu acho que é importante pensar, se você está planejando manter seu resultado, não quer dizer que você não tem que trabalhar. Mas, em qualquer momento, em qualquer momento que você for trabalhar, eu tenho a mesma ordem de prioridade. É listas criadas dentro de casa com contatos que têm probabilidade de conectar mais comigo, listas quentes como contatos que têm interesse em temas que eu vou falar ou que tenham referências claras do que eu faço, e, por último, listas completamente frias. essa é a minha ordem de prioridade em qualquer momento do ano. Eu acho que no Q4 a gente só consegue ter mais urgência do nosso lado. De novo, a gente está em uma posição mais vulnerável. Legal. Joyce, Vivi comentou um pouquinho sobre quais são as ações que podem ser feitas. Você já está fazendo alguma delas? Como fazer elas? Você consegue dar uma dica prática para o pessoal de como fazer? Claro, eu como vendedora, na verdade, eu aproveito muito de tudo, né? Eu tenho que priorizar, obviamente, então eu dou muita atenção para aqueles listos que já estão comigo há um tempinho e tento pegar essa galera para poder fazer a retomada, esses listos mais quentes, esses listos de casa, e essas listos frias que eu estou recebendo, primeiro eu faço uma qualificação para a galera até para entender o momento certo, porque eu posso ser surpreendida, né? Eu posso pegar um lead que ele já vai fechar comigo em alguns dias e eu garanto, achei que era um cara que ia virar só lá para frente, e eu também consigo pegar aquele cara que eu estava fazendo a retomada, aproveitando uma lista de casa achando que ia entrar para agora, mas também vai puxar lá para frente. Então, eu sempre tenho que contextualizar, entrar bem no cenário do cara para saber o que eu vou fazer. É o que eu tenho feito aqui do meu lado. Joyce, e conta assim, semana passada, até compartilhando um pouco de experiência do meu lado, algumas pessoas chegaram para mim e falaram que aquela objeção do vou deixar para o ano que vem começou a surgir bastante. Me conta, isso também aconteceu com você? É o que mais acontece, a galera vem chegando nessa fase querendo um orçamento, vamos dizer, eu estou olhando o preço, estou olhando a solução, estou vendo o que vai ser melhor para o meu cenário. E aí você tem que começar a entender o cenário da pessoa para você bater um pouquinho o mini problema, a implicação do que o spin traz para a gente, para você falar com a pessoa, cara, beleza, mas por que você não pode resolver esse problema agora, já que ele está te afetando dessa maneira? Ou seria melhor estruturar um processo agora e você já começar 2019 muito melhor? Pensa quanto tempo vai demorar em 2019 até estruturar isso, organizar, fazer de repente uma transferência de dados, organizar CRM e tudo mais, até se o processo está rodando, está gerando resultado. Então, eu tento sempre trabalhar nesse ponto, quando a pessoa vem, estou olhando o orçamento, eu falo, tá, mas por que não agora? O que o seu processo está trazendo? Como que o seu ano vai fechar? Como você poderia fechar se você estivesse pensando em resolver esses problemas nesse momento? Especialmente para o cara que tem a dor de bater a meta no último trimestre e que está com medo de não conseguir alcançar essa meta, lembrar ele que talvez o primeiro trimestre desse ano seja um dos pontos, um dos fatores principais que está levando ele a não conseguir bater a meta de 2018, é gerar medo, é gerar incerteza, é gerar dúvida e garantir que lá na frente ele possa trabalhar um pouquinho disso. Mas acho que antes de a gente falar de objeção, tentando falar só sobre aumentar volume e sobre as listas que a gente pode fazer, eu sei que você, Joice, que eu te acompanho de perto, você tem um nível de organização legal, você consegue manter o seu deal flow mais ou menos constante, isso é sempre legal porque aqui do nosso lado, para quem não sabe, a gente utiliza um modelo de Kanban. Então, além do CRM e todo o restante, a gente tenta dar uma lógica de gestão à vista para todo o time e a gente coloca várias coisas ali no quadro, por quê? Porque todo mundo sabe quem são os nossos vendedores, os nossos STRs que estão com maior volume, como que está sendo, como que os deals estão se desenvolvendo e por aí vai. E a Joice, ela tem a corzinha azul lá no nosso quadro, sempre está lotado de azul. Então, é sempre bom porque ela consegue manter, por mais que a gente fale, pô, mas sempre está lotado de azul quer dizer que não converte? Não, quer dizer que converte e ela consegue ir repondo. Então, se ela mantém sempre a mesma média ali, a gente está em um deal flow legal. Me conta um pouquinho de como que é o impacto para você, Joice, em termos de organização de processo, agora no fim do ano. Porque você mesmo citou que boa parte das listas agora, ou pelo menos do teu trabalho para virar caras mais quentes, é retomada, mas organização impacta em atendimento rápido de inbound, impacta em estrutura legal, não deixar o lead desengajar, esse lead ter uma maior propensão é te indicar e mais um tanto de coisa, né? Exatamente isso. Às vezes, eu recebo uns puxãozinhos de orelhas que eu estou com os leads ali demorando para poder passar de uma etapa para a outra, mas eu estou, na verdade, preparando o momento certo de fazer a coisa, entendeu, menina? Mas a verdade é o que acontece. É importante manter essa organização, acaba que eu consigo sempre entrar para um mês tranquila relativamente, porque eu sei que eu consigo chegar na minha meta, ou chegar próximo da minha meta e também quando eu termino o meu próximo mês, eu sei que eu estou com um pipeline ali cheio para poder garantir o meu próximo mês também bem. É o que eu tenho tentado fazer, né? Sempre no meu CRM ali eu consigo organizar, então, esse ponto que vocês tocaram, ah, se o lead não vai virar nesse momento, por quê? É muito importante colocar ali o motivo daquela perda e se eu consigo retomar depois e eu tento deixar isso o mais organizado possível para garantir isso, ah, o meu pipeline ali ele está diminuindo, onde que eu posso puxar para poder garantir que ele vai estar ali e reengajar ele de novo, manter ele nutrido com alguns materiais, eu sempre tento manter um relacionamento mais próximo com o meu lead para poder entender, por exemplo, ah, mas eu vou fechar com você agora porque eu estou fazendo uma contratação, a gente soltou um material sobre contratação e já mandei para ele, falei, olha, isso aqui pode te ajudar e tudo mais e ele sempre acaba voltando para a gente poder retomar quando está mais próximo e aí eu sempre consigo manter aquele podcast, né, gordinho ali no final do mês e no início também. Legal, então, pessoal, então a gente entendeu alguns quick wins de como aumentar o volume no topo de funil, tá? Mas vão existir cenários onde isso não vai ser o bastante ou isso nem é o que você deve focar, né? Viri, sim, pensando em como aumentar a conversão, cara, existem múltiplos fatores. O que você acha que são os mais importantes dentro de um time de vendas ao serem mapeados e concentrados? Então, do nosso lado, a gente tem um modelo mental que a gente tem trabalhado cada vez mais, seja no coaching do dia a dia com o vendedor ou até mesmo na hora de olhar o processo, que é voltado para a otimização do processo de vendas, que é o MTSP. Ele vem baseado em quatro vertentes, né? Mindset, techniques, speech e process, ou seja, mentalidade do time, as técnicas, então os fundamentos mesmo vão ser muito mais baseados na psicologia humana, em como que a gente toma decisão, se ele consegue perceber, viéses cognitivos e tudo mais. O discurso, que é o recheio meio que das técnicas, então você vai despertar emoções, mas o que você fala para despertar essas emoções? Como que você vai trabalhar um discurso para garantir que isso aconteça? Como que você dá o racional para o lead se sentir confortável tomando a decisão baseada na emoção e por aí vai? E por último, o processo, que é o que você faz no dia a dia para garantir que tudo funcione bem. Eu vejo muito o MTSP no dia a dia com o time e eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre cada um desses pontos agora para o Q4. Eu acho que, de novo, se a gente começar falando de mentalidade, em primeiro lugar, se a gente pensar naqueles três cenários, o cara que está lá atrás e ainda não está conseguindo bater meta ou o cara que está lá na frente que ele já bateu meta ou está próximo de bater meta, eles têm mentalidades muito distintas. Tem um cara que está desesperado e tem um cara que não precisa bater meta. Ele, inclusive, está negando vender agora porque ele quer vender em janeiro porque ele já bateu meta esse ano e ele quer ficar mais confortável para o ano que vem, talvez. Então, saber lidar como gestor com diferentes vendedores é importante. Como gestor, você tem uma preocupação muito grande de quê? De garantir que o seu time pense como time. Então, se você tem uma meta geral e o time precisa bater essa meta geral porque é a sua meta, é a meta a qual você, gestor, responde para o restante da empresa, se o seu melhor vendedor consegue vender mais do que a meta dele, ele te ajuda a compensar alguém que não vai bater a meta. E, em vários casos, isso vem muito do relacionamento que é construído no dia a dia. É um relacionamento dele entender que ele está jogando pelo time e de não que ele é egoísta. Eu acho que essa visão do vendedor egoísta é uma visão muito comum, mas que a cultura do time é uma cultura que consegue ser direcionada para evitar que aconteça. Então, é um ponto muito crucial na hora de se trabalhar e é um ponto baseado em basicamente soft skill. Você conseguir lidar, influenciar o time no dia a dia de maneira positiva para criar essa cultura realmente, acho que, agregadora, vamos dizer assim. Existem múltiplas maneiras de você fazer isso, desde um ponto de vista mais prático e organizacional, como que funciona o compensation plan para que você consiga direcionar o mindset, até como é que você faz o coaching com o vendedor, como é que você está acompanhando o vendedor em si, o que você recomenda, o cara que está lá atrás, que está muito longe da meta, como você tem que trabalhar com esse cara? Você tem que apertar, você tem que deixar o cara mais tranquilo? Então, eu acho que gritar, xingar, ameaçar nunca é a melhor maneira. como gestão, acho que o principal ponto é o apoio, você está ali para dar suporte e você está jogando com o teu time. Então, se você consegue pedir para o cara que já bateu meta para jogar por você, é porque ele sabe que se fosse o contrário, você jogaria por ele. Eu acho que o papel principal de um gestor de vendas é ele conseguir se colocar na situação do cara que está lá na rabeira e falar assim, calma, vou te ajudar e a gente vai chegar. É lógico que você não consegue controlar e você não consegue fazer com que sempre esse cara chegue lá. Mas só de você se importar com isso e conseguir trabalhar para tentar reverter essa situação, eu acho que é o principal ponto. A mentalidade desse cara é uma mentalidade mais fragilizada quase sempre. Então, dar força para ele é importante, dar suporte é importante, mas ele precisa ter ainda uma noção de que existe uma cobrança, existe um norte, porque é isso que faz com que ele tente se movimentar. Se ele perde o norte, ele vai relaxar e vai ficar confortável. Ele precisa chegar lá. Acho que em vendas é mais fácil de ter esse norte justamente porque, como todo mundo sabe, a comissão vem de acordo com a sua entrega. Então, você não precisa só de alguém te falar que você vai ganhar alguma coisa. Ah, você não vai seguir, não tem isso. Cara, está simples. Mas eu vejo sim que no final das contas é muito de jogar em conjunto. Vem muito de saber trabalhar em conjunto dessa cultura que eu falei, até para trabalhar com o cara que está lá em cima. Ainda assim, é mais difícil de ser trabalhado quase sempre. Depende da inteligência emocional e da resiliência da pessoa que está na linha de frente. Nem todo mundo é recuperável nesse cenário. Tem gente que só sabe jogar ganhando. Tem gente que não sabe jogar perdendo. Entra em desespero e entra em parafuso. Acho que, assim, alguém já tem uma experiência para compartilhar disso? Acho que seria até melhor do que eu falar só como gestor. Como vendedor, o que é estar atrás da meta? A Joyce, nesse último Q3, ela correu uns dois meses atrás da meta. Como é que era, Joyce, para você? Para mim, primeiro, faz toda a diferença e fez toda a diferença quando eu estava ali no comecinho, sem conseguir gerar resultado, sem conseguir bater a meta, até falando um pouquinho do tipo de pessoa que eu sou, que é uma pessoa focada em resultado, quando você não consegue bater aquela frustração. E aí, quando você chega para mim e fala comigo assim, calma, eu estou com você, vou te ajudar, o que está acontecendo, vamos seguir por esse caminho, eu fico tranquila, eu sinto que, tipo, calma, vamos botar a cabeça num lugar que vai dar certo. E aí deu certo, que foi resultado, por exemplo, do mês passado, que eu corri atrás, eu fui criando uma gordurinha ali em agosto, eu consegui virar para setembro e agora já estou com uma gordurinha boa para virar para outubro e porque eu consegui ter essa confiança de novo, para eu não ficar perdida no processo, aquele desespero. Então, esse apoio de gestor faz total diferente, falando para mim especialmente, mas eu vejo com o restante do time também, você ter um ponto de segurança, assim, cara, eu estou com dúvida, eu tenho onde que eu vou tirar minha dúvida, eu consigo trabalhar, conversar, trocar ideia, desenvolver para chegar onde eu preciso, isso é fundamental. E um negócio que eu acho muito legal, eu posso falar de perto porque eu vi a evolução de vocês dois também, Arthur e Júlia, e eu acho que foram em momentos distintos até de processo e todo o restante, é sobre o papel da inteligência emocional nesses momentos que você está atrás. Eu acho que quando você está atrás da meta, independente de ser Q4 ou não, no Q4 a pressão é maior e todo o restante, mas independente de ser o Q4 ou não, você tem que saber ter resiliência para passar por cima. Eu sei, por exemplo, que é um dos pontos que a Júlia mais trabalhou quando ela entrou em vendas, porque a Júlia se considerava uma pessoa tímida, era um desafio para ela conseguir falar, o Arthur sempre foi um comunicador, sempre gostou de falar, gosta de estar no palco, no holofote, mas a Júlia já era de uma outra personalidade e trabalhar isso foi importante também para conseguir lidar com o momento de pressão e você estando já no holofote, você conseguiu desembolar, né, Júlia? Pois é, sim, eu acho que existem alguns fatores que ajudam a construir essa inteligência emocional, acho que sem dúvida ficar um pouco mais centrado mesmo quando as coisas elas estão mais complicadas que nem você está atrás da meta, você sabe que a chance de você conseguir bater ali nos 45 de segundo tempo, dado o resultado que você está, é mais baixo, mas é importante saber controlar um pouquinho as emoções nessa hora para até seguir em frente, assim, e que nem a Júlia se falou, eu acho que o apoio, essa autoconsciência que no mês que vem pode ser diferente e de ter outras pessoas do seu lado para te dar esse suporte, ter um gestor para te dar o norte, é realmente muito importante, assim, acho que se você não está sozinho aqui, ser um time, é uma cultura muito boa de se criar em times de vendas, assim. É, assim, a pior coisa para um vendedor é perder a confiança, né, cara? Então, o vendedor quando ele perde a confiança ele não consegue executar exatamente até o que ele está pensando, eu acho que um ponto que é legal de comentar nisso, né, falamos do apoio do gestor, mas o apoio do time nesse momento também, acho que eu estava lendo um artigo da Sales Lopt, se eu não me engano, falando sobre aumento de conversão quando você entra em pares numa call, né, então, poxa, você tem um vendedor que está do seu lado que está ali fazendo um DBA com você, está ali, cara, tentando pegar mais informação com o lead, está te dando suporte, então, acho que ter essa noção de time é algo que é muito legal, acho que é importante ser ressaltado, né, então, poxa, cara, entra aqui comigo nesse vídeo agora, velho, para apresentar essa proposta, velho, acho que você consegue falar um pouquinho sobre aquele cara que você vendeu, que tem um perfil parecido, esse é um momento também de, poxa, envolve o seu time de customer success, né, cara, então, assim, pô, que tipo de insight você pode me dar, pô, você traz o cara que faz o atendimento, você está passando um pouco mais de autoridade para o próprio lead também, né, então, faz parte do vendedor para pensar nisso também, né, para resolver esse problema. Com certeza, e eu acho que isso já entra até num ponto posterior, que é de técnica dentro do MTSP, né, se você precisa desenvolver mais técnica, por exemplo, uma das melhores maneiras de você aprender já contextualizado é assistindo os seus melhores vendedores, então, os melhores amigos que você tem no seu time, os melhores colegas de trabalho que você tem, executando o processo deles da melhor maneira possível. Então, assim, se a empresa tem um track record, por exemplo, que teve um dos melhores vendedores do ano, ele vende muito no Q4, acompanha, fica ali, tira uma hora, duas horas por semana para acompanhar a qual dele, vê o que ele está falando, tenta entender o que ele faz diferente do que você faz, o que você poderia agregar daquilo que ele faz para te ajudar a ter uma meta melhor, por quê? Precisa aprender técnica e discurso com esse cara. Eu costumo falar com o time aqui internamente que quando a gente fala de técnica e discurso é difícil você falar disso separado, porque basicamente é você querer montar um hambúrguer sem o pão ou sem a carne, não funciona muito bem, cara. Para você montar ele e ficar legal, você tem que ter os dois, então assim, se você está sem recheio que é o discurso ideal, você pode entender super de técnica que você não tem skill social para aplicar aquilo. E do outro lado, se você só sabe falar coisa bonita, você parece um robô e você fala na hora errada. Então como que a gente une esses dois? Assistir uma pessoa na prática fazendo isso é muito bom. Chama seu gestor, faz role playing com ele, pede para ele escutar a qual sua, coloca, e aí uma das coisas que a gente faz aqui do nosso lado, a gente faz role playing em grupo, a gente faz um processo de escutar a call, então de active listening, tipo de calls do time em grupo, para todo mundo ver e aprender em real time o que fazer, o que não fazer. E é muito parte também dessa cultura e dessa mentalidade de time. Você só se sente zero vulnerável de colocar todo o time para escutar uma call sua onde você cometeu erros que todo mundo comete e erro, é impossível. A call, ela é tão cheia de nuances que você vai cometer uma hora ou outra que no final das contas você tem que trabalhar todo o seu ego para ouvir aquele tanto de feedback e falar assim, cara, coachability é o que importa, deixa eu aprender o que eu estou errando, deixa eu focar em consertar isso, porque é isso que vai me levar a vender mais e de novo, levar a vender mais me traz comissão maior, então é fácil de entender o que chega, né? Cara, concordo totalmente, a gente fala muito sobre a profissão do vendedor, de você estimular a competição, mas no final das contas, cara, está todo mundo dentro do mesmo time, é uma meta só, é uma meta da empresa. Aprofundando um pouquinho assim, cara, a gente está falando de aumento de conversão e está falando de técnica, tem que ter alguma técnica aí que é focado em aumentar a conversão, né, cara? De trabalhar mais urgência, o que vocês fazem, o que vocês já viram fazer, o que vocês acham que é errado fazer nesse caminho? Eu acho que assim, eu li um artigo no gong.io um tempo atrás que ele me chama muita atenção. Técnica é muito importante, mas eu acho que existe diferença de técnicas ao longo de todo o processo, então na hora de pensar em uma técnica específica, para mim é muito difícil de falar. Técnica de fechamento para o gong, elas estão mortas. Se você não fizer um processo de venda muito bem alinhado desde o início, trabalhar o lead da melhor maneira possível, gerar urgência em todas as etapas, ter os seus microcompromissos com ele ao longo de todo o processo, não adianta nada você fazer um fechamento virtual ali nos 45 de segundo tempo, falar tipo assim, cara, o que falta para você se tornar cliente rib? Porque não adianta, ele não vai se tornar. Existem gaps dentro do processo que precisam ser trabalhados. Então, eu acho que falar de técnica é algo muito amplo, assim. Isso abrange desde o rapport que você está gerando nos primeiros cinco segundos para o cara discutir bem ao longo da conversa, para você conseguir ter uma conexão real com ele, educar ele o suficiente. Eu acho que tem uma frase que o Matt Doyle, ele falou num workshop que eu fui com ele e que, assim, eu sou muito fã do Matt Doyle, VP de vendas da Roque. E ele falou que você nunca vende e fecha cliente. Você educa e você chega à conclusão com ele no final do dia que vocês estão do mesmo lado da mesa e a sua solução é a solução que vai ajudar a resolver a dor desse problema. Então, eu acho que falar de técnica no geral, assim, é extremamente complicado. Ah, o que você usa no final do dia? Eu sempre faço uma pergunta, cara, já posso te dar boas-murras para o Reeve? Sempre falo isso. Mas, no final do dia, eu tenho ali que ter tudo bem alinhado ao longo de cada etapa da conversa para chegar ali no final do funilzinho e eu realmente conseguir marcar ele como ganho ali no pipe. Mas, eu acho que é um processo ser construído, assim, sabe? Como SDR, como closer, já fui os dois, eram técnicas completamente diferentes de se usar, principalmente ali no finalzinho do ano ou no finalzinho do mês. Como SDR, você tem a sua meta para bater? Tem, mas você precisa ficar gerando tanta urgência com o cara, falando, tipo assim, vamos marcar amanhã a reunião com o meu closer, porque isso, às vezes, pode queimar o lead e assustar ele um pouquinho. Então, eu acho que também precisa ter aquele mindset certo, exatamente na hora de usar a técnica certa na hora certa, sabe? Um ponto muito legal, eu concordo plenamente com o que a Julia falou, é que, cara, perguntas especiais que uma pessoa coloca dentro do processo dela ou falas que ela tem, não são silver bullets que fazem ela fechar muito mais do que todo mundo. Existe muito mais por trás de como ela construiu esse rapor, etc, etc. Se você quer entender onde você está errando e não, é muito comum que você olhe e fale, ah, onde que ele está acertando? Deixa eu fazer igual. Não. Entende primeiro onde você está errando. Como que você entende? Depende da organização que a Joyce e a Julia estavam falando ali atrás, mas em especial, olha para o seu pipeline e fala assim, onde que está o meu maior gargalo? Em alguns casos, você olha e fala assim, cara, eu tenho tanto de lead enfileirado para fechamento. Mas nada fecha. Meu problema é conseguir fechar o lead. Vai vir do que a Julia estava falando agora. Não, não é. Cria hipóteses distintas. Pensa um pouco fora da caixa. Então, o pessoal do Gong traz isso, mas já vem há anos e anos todo mundo falando que técnica de fechamento não é algo efetivo por si só. Você só fecha realmente depois de qualificar e educar o lead. Você não faz o lead chegar a uma conclusão forçando ele e você lidera ele ao longo do processo para que ele sozinho chegue àquela conclusão. Essa é toda a lógica do spin selling no final das contas. Então, a técnica de fechamento ela não é nada mais do que um wrap up, tipo, uma finalização de algo muito bem feito. Não tem como você ter seguido uma jornada completamente errada e chegar no final e usar a técnica de fechamento perfeita. Ainda assim, eu acho que um dos pontos principais que a própria Julia tinha começado a falar um pouquinho lá atrás é você saber exatamente como que você passa por cima de objeções mais comuns para determinadas épocas do ano e que quatro é uma das que tem as mais comuns possíveis. A Ju tinha falado lá atrás com a Joice, por exemplo, sobre o que falar quando ele fala vamos deixar para o ano que vem. E aí eu acho que já é tipo um fator considerável. Mas existem outras objeções também que aparecem no último trimestre do ano. Tem um cara que fala não tenho tempo para conversar agora porque estou corrido e por isso vamos falar no ano que vem. Tem um cara que fala não tenho budget esse ano então vamos falar no ano que vem. Tem um cara que fala eu tenho meta por bater eu tenho isso eu tenho aquilo mas eu preciso conversar esse ano você consegue me entregar agora? E você não vai conseguir entregar. Vale a pena falar com o cara esse ano? Existem diferentes cenários que você vai ter que saber trabalhar e eu acho que a qualificação que é um dos pontos que leva a um fechamento de qualidade então uma taxa de fechamento maior é justamente onde a gente precisa focar. Vale a pena conversar com esse lead que está com uma urgência absurda para virar esse ano e prometer para ele mundos e fundos e talvez no início do ano que vem ele já está super insatisfeito comigo? Vale a pena tentar forçar com o lead que está tentando bater meta para ele fechar comigo agora? Vale a pena tentar demonstrar para o lead que se ele assinar comigo agora e aí por exemplo uma técnica boa que é prática e que eu sei que a Júlia já usaram que elas já usaram quando estavam aqui no time é justamente virar e falar olha beleza não tem budget esse ano você só quer para o ano que vem mas se você assinar comigo até dia 31 de dezembro eu mantenho o preço desse ano a partir de 1º de janeiro a gente vai atualizar nosso preço isso não é uma técnica isso é como a empresa inteira se comporta você não está mentindo a empresa vai virar mas isso facilita para você trazer o cara agora dentro do Q4 então tem algumas coisas que se a gestão alinha bem com o time de frente com a linha de frente mesmo a gente consegue trabalhar na trincheira e avançar muito mais fácil né cara animal animal mesmo assim acho que é muito comum o pessoal falar que cara dá desconto que você vai passar por cima da objeção mas cara qual que é a real objeção que traz disso Vinícius falando parece até ser fácil então vamos pegar do ponto de vista que alguém que está aplicando na prática Joyce como que você enxerga o que o Vinícius comentou de como realmente trabalhar o lead quais são os pontos mais importantes na prática que você tem feito no Q4 a qualificação é o ponto mais importante e até mesmo atendendo alguns leads eu vejo tanto que eles pecam nesse processo e não enxergam como que eles acabam falhando na venda quando eu estou fazendo a qualificação eu consigo entender claramente o Vinícius está no momento certo de fechar comigo que muitas vezes ele vai vir com essa objeção de por N fatores internos a ele lá por insegurança e tudo mais que ele não deve fechar agora deve começar um processo no próximo mês no próximo ano e eu consigo entender no cenário dele educando bem toda uma qualificação adequadamente gerando essa necessidade de começar agora por alguns motivos óbvios que a gente chegue a esse acordo que foi muito que a Júlia topou que a venda tem que ser um acordo entre as partes para que você comece um trabalho agora então sim ele é essencial trabalhar a qualificação do livro mas um ponto que eu queria saber você acha que o Q4 é o ponto onde você tem que de repente apertar um pouquinho mais as perguntas de implicação então cara por que agora por que você resolveu procurar uma solução você sente um pouco isso assim quando eu era vendedor eu acho que era um ponto que eu sempre pequei muito o Vinícius sempre batia muito nisso eu pegava pouco compromisso de urgência do cara porque eu tinha medo de fazer as perguntas difíceis o quão importante você acha que é você virar para o cara e falar assim cara legal mas por que agora por que você está procurando uma solução agora então a pergunta que é realmente difícil que você obter o compromisso do cara você acha que esse é o momento de fazer mais isso como fazer isso de maneira sutil sem parecer que você está realmente desesperado pelo Q4 eu acho que isso depende muito do lead não é nem uma regra geral que eu vou estar forçando com todo mundo esse entendimento e nem é uma coisa que eu tenho que deixar sem agressivar eu acho que eu entender no cenário do lead desde o primeiro momento que eu estou em contato com ele eu vou saber se eu vou conseguir fazer isso ou não o ideal para eu conseguir trazer aquele cara naquele momento para dentro de casa é eu falar um pouco mais direto mas a gente precisa fechar essa meta aqui agora você precisa disso para a sua empresa que é agora o que a gente está deixando para depois como que você vai começar o ano se você ainda vai ter que implementar um processo já pode começar o ano com esse processo estruturado aí dentro então em alguns pontos isso vai cair muito bem em alguns cenários para algumas pessoas agora em outros momentos ele já traz tão claro para um cenário interno que ele tem ali que fica difícil então se eu forçar uma barra vai realmente parecer que eu estou empurrando uma solução para ele então é muito melhor eu ser empática eu conseguir mostrar que eu entendi o cenário dele e deixei ele guardadinho ali para o meu Q1 de 2019 que vai ser até mais fácil legal um ponto que eu acho que até que é legal a gente fala muito do Deep City do nosso lado como framework de qualificação eu enxergo particularmente que geralmente o Deep City ele é feito para seguir uma lógica mais ou menos parecida com o storyline dele vamos falar de objetivo primeiro depois vamos falar de planejamento e tudo no Q4 eu particularmente individualmente eu tenho uma preferência clara em começar falando de timeline e de o objetivo que ele está de olho se o meu lead ele não está olhando para o objetivo desse ano se ele não tem um timeline possível para fechamento nesse ano eu vou direcionar minha qualificação para o ano que vem eu posso tentar garantir a assinatura do contrato esse ano para a gente começar no início de janeiro e ele ainda entrar no meu Q4 mas no final das contas eu tenho todo um outro modelo de conversa porque quase todo mundo trabalha pensando anualmente planejamento anual então se eu vou conversar sobre qual é o seu planejamento o que você está fazendo quais são os desafios se eu converso sobre 2019 agora em 2018 eu vou falar assim cara o que você sofreu esse ano que você não quer sofrer ano que vem eu vou tentar encontrar isso muito mais do que falar assim ah vamos parar de sofrer isso agora no Q4 e aí todo o meu discurso ele é reformulado e eu vou tentar trabalhar tipo associando os erros desse ano as dificuldades desse ano com possíveis entrecílios no ano que vem eu vou tentar falar sobre o que ele não conseguiu fazer no objetivo dele desse ano ou geralmente isso é um outro caso muito comum eu estou falando com um cara que cresceu e dobrou de tamanho esse ano mas ano que vem ele quer triplicar cara se você fizer mais do mesmo você só vai dobrar é basicamente isso você está acelerando ou você estagnou então talvez você tenha que acelerar mais e aí você tem que fazer diferente o que você vai fazer diferente para triplicar então como você consegue garantir então tudo isso é justamente um ajuste fino de discurso você tem que entender qual foi o contexto que o lead vai discutir contigo para saber como qualificar ele bem porque se você qualifica ele mal e começa a discutir falando com ele para gerar resultado ainda dentro do Q4 e o cara já está de olho no ano que vem porque esse ano ele sabe que ele não consegue mais ter resultado então morreu cara vamos discutir ano que vem agora se ele ainda tem uma urgência grande você pode gerar valor e todo o restante então para vamos discutir agora em vários casos o planejamento dele do ano que vem se você está discutindo em 2019 nem existe ele está fechando e você é parte do planejamento que ele espera então como você ajuda ele a deixar isso mais claro como você vai elucidar mais sobre como você entra nesse planejamento e quando você envolve muitos stakeholders como você faz com que ele ganhe os outros stakeholders ou como você tem acesso a esses outros stakeholders então eu estou falando com o gestor de vendas para vender a consultoria para 2019 como que eu vou trazer o CEO para ele entender o impacto na operação inteira o que ele vai ter que investir qual a expectativa de vendas que a gente consegue alinhar em conjunto e por aí vai então todo esse ajuste fino também no fim do ano ele acontece porque quase todo mundo trabalha pensando em planejamento anual então é legal de você como vendedor ter empatia por isso e conseguir conversar na mesma língua com o seu lead cara deu aula Vini assim contexto total e eu acho que você definiu para mim o que é a urgência urgência não é sobre o cara pagar mais barato no desconto ou não ter uma uma feature a mais no produto ou não urgência sobre o medo de você não mudar o medo de você continuar no mesmo eu acho que é isso que tem que ser o mindset de trabalhar acho que se eu fosse dar uma dica prática eu ia falar assim cara urgência é sobre o medo de não mudar se você não está conseguindo criar urgência nos seus leads é porque você simplesmente não está entendendo o contexto do lead não está entendendo porque ele tem que mudar não está entendendo qual que é realmente o desired outcome que ele quer se ele quer aumentar receita se ele quer diminuir custos se ele quer diminuir risco e o impacto disso na vida dele então logicamente que você tem alguns ajustes de fim dependendo de qual tira que você está então no SMB o impacto disso é maior no enterprise é mais difícil trabalhar alguns desses elementos mas eu acho que esse é o caminho para você ser um vendedor de sucesso no Q4 com certeza pessoal assim eu acho que a gente já está basicamente chegando no final eu assim dá para fazer um streamline muito legal de cara quais pontos você deve tocar desde como aumentar o volume no seu topo de funil a como aumentar as suas conversões mas queria que cada um desse uma dica prática no final acho que cada um dentro das suas áreas o que vocês dão de dica para o pessoal que está ouvindo sair daqui e botar para quebrar já amanhã você pode começar Vinícius? vamos lá eu acho que eu vou na linha do que a Júlia começou a falar lá atrás porque o vendedor ele é realmente mais imediatista e esse cara se ele não bater meta ele pode perder o emprego dele então ele vai focar em Q4 você gestor o seu trabalho é enxergar a próxima montanha que o seu time tem que escalar você está aqui você está no topo da montanha atual ajudando o restante do time a escalar você quer trazer todo mundo você não pode perder ninguém no caminho mas você já tem que estar de olho para a próxima montanha para o próximo desafio o que é planejamento de primeiro trimestre para 2019 hoje você tem que ter isso você tem que saber se para as metas que vocês estão vislumbrando ou até mesmo para o tamanho do seu pipeline hoje vai sobrar alguma coisa por quê? porque quando a gente vai ler por exemplo lá nos Estados Unidos como que eles fazem planejamento do primeiro trimestre não tem uma alteração tão grande quanto a do Brasil e a gente tem um motivo de alteração gigante no Brasil chama carnaval lá nos Estados Unidos ninguém para quase mês de fevereiro inteiro por exemplo para não vender e aqui no Brasil a gente tem cenários que são muito afetados por isso então como que você faz um planejamento pensando em não perder três meses dos 12 do ano porque muita gente ainda erra em não deixar uma gordura para o primeiro trimestre de 2019 em trabalhar pensando em como gerar leads de maneira mais eficaz em como retomar leads de maneira eficaz ao longo de 2019 e aí na hora que chega em janeiro se bateu meta nos 45 segundos do tempo ou qualquer coisa do tipo desespera porque tem um janeiro horrível entra fevereiro passa um carnaval super estressante porque está lembrando que vai voltar e não tem nada para trabalhar em março começa a construir pipeline e aí é só seu Q2 que sobrevive seu Q1 foi embora e quase sempre você vai ter que repor isso no Q4 de novo então se você passa por isso faz um planejamento entende qual que é o teu deal flow hoje entende se você precisa gerar mais volume para o seu time agora coloca o seu vendedor que já está próximo de bater a meta para construir para o ano que vem coloca ele para terminar de ajudar o seu time a recuperar a meta esse ano mas em especial pensa em o quanto que eu tenho que colocar de volume nesse fim de ano para já deixar alguma coisa alinhada para o ano que vem não deixa seu time em especial apertar a lead que não vai entrar agora por desespero não deixa o time perder essa é a hora de fazer shadow então você vai ficar do lado do seu vendedor enquanto ele está fazendo uma venda real e você vai ver se ele está errando se ele está apertando demais ou não você vai corrigir isso em tempo real porque você vai trabalhar com a emocional dele esse cara está no meio do turbilhão está tentando bater meta ou ele está tentando colocar mais dinheiro no bolso é você que mostra estrategicamente o que ele tem que fazer a estratégia é sua a tática operacional vocês podem fazer até em conjunto ou operacional é dele a tática vocês fazem a quatro mãos mas direciona para a estratégia e não perde o passo senão o ano que vem é mais um ano que começa negro você vai natural o vendedor fica com o cabelo branco mais cedo que todo mundo então diminui um pouquinho dessa pressão e desse estresse aí Julia você pode falar um pouquinho do que é a sua dica final eu acho que assim dicas práticas no final do dia as minhas vão ser muito no ponto de vista do vendedor sabe eu acho que existem fatores externos lógico você está no Q4 tem esse tanto de feriado isso vai afetar seu processo em conseguir meta tem eleição aqui no Brasil mas isso a gente já falou mas no final do dia você é o dono do seu próprio negócio a pessoa responsável pela sua meta é você vendedor a qualidade do lead que vai chegar em bound você não controla mas você controla a qualificação desse lead você não controla se esse cara vai te dar no show ou não mas você que faz o fluxo de remarcação para ele então foca no que você consegue fazer para ajudar o time como todo a bater meta também mas tem esse senso de ownership que a gente fala é o pensamento que você é o responsável por tudo que você faz eu acho que é muito importante sabe eu acho que essa é a principal dica que eu deixo aqui no finalzinho sei que parece muito autoajuda mas é muito mais aplicável do que eu acho que todo mundo imagina incrível 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 Joyce qual que é o seu pitaco? Ah complementando muito do que a Ju e o Vini falaram é uma questão de organização que pelo menos do meu lado que é o que eu mais faço eu consigo ter um entendimento e ter uma visibilidade maior de como que vai ser os meus próximos meses a partir disso e eu não consigo eu não preciso também ficar empurrando nenhum tipo de solução não consigo trabalhar com os meus vídeos o que a Ju falou o lead que está chegando em bound para mim eu não tenho zero controle mas eu posso qualificar posso educar ele bem preparar ele ou para entrar agora ou para entrar no próximo mês mas eu tenho entendimento dos leads que já passaram na minha mão e eu sei o que eu posso aproveitar agora e o que eu posso deixar para aproveitar depois também só que se eu não tiver uma organização para controlar o meu funil ali eu fico completamente perdido organização faz total diferença para mim e permite que eu mantenha esse pipeline gordinho então acho que é essencial para todo vendedor legal legal demais eu acho que eu vou dar um pitaco meio marqueteiro meio vendedor eu acho que vale a pena o seu time de marketing dar uma revisitada no que é um SLA entre marketing e vendas dar uma olhada no lead score se realmente ele está sendo efetivo se você consegue realmente gerar mais oportunidades para o time de vendas e naturalmente o time de vendas tem que estar mais afiado para fazer mais follow up para atender esse lead mais rápido então levantada de mão agora é vale ouro então cara garante que você está tirando o melhor desses leads seja de um ponto de vista de como você atende de como você qualifica seja de um ponto de vista mais prático de como que você follow up como que você pode follow up como que você garante que esse lead está realmente percorrendo ao longo do seu funil deixando escapar alguma coisa galera o que vocês acham? eu acho que é isso eu também acho que é isso cara a gente conseguiu passar por um passo de coisa perfeito pessoal quem tiver qualquer dúvida sobre como dominar o Q4 pode escrever aqui para a gente nós quatro vamos ficar por conta de responder esses e-mails quem quiser bater um papo entender mais a fundo como é que a gente consegue dar algumas dicas práticas no seu cenário fique à vontade para fazer contato com a gente também esse é o seu follow up conteúdo prático para você arrebentar no Q4 valeu e um grande abraço